Tem um candidato aqui em João Pessoa chamado Valberio Igolim que sinceramente está perdendo a noção das coisas doente de forma descarada me dizendo por aí que é o candidato do nosso presidente Bolsonaro enquanto o próprio presidente diz que não tem um candidato aqui em João Pessoa está se falando agora que ele mandou matar os bandidos lá que assaltaram o banco antes da visita do presidente não bastasse ele usa agora a rede social dizendo que é o único candidato funcionário público aqui em João Pessoa ô Valberio quando você ainda tomava cachaça nas brincadeiras as laquejadas eu já era funcionário público federal em 94 já era policial vamos aumentar o nível do debate João Pessoa não merece isso daqui a pouco você vai dizer que é o Batman ou será o Chapolin Colorado